Bom dia turma, passando pra dizer pra vocês que aconteceu o imprevisto que é um absurdo de matemática Ela não pôde vir, tá? A gente vai tá liberando vocês Tá guardando o material lentamente e saindo lentamente também, tá? É, eu sinto muito, mas... Por que ela não veio? Ela está no hospital Podem guardar o material, viu? No hospital... Ué, quero te falar aí, finalmente, caralho Fala hoje que eu me desmoguei Vai ter um churrasco doendo Ai, senão eu acho que é a mulher de churrasco Vai, mulher, bola, ser sorrada, paixão Era tudo que eu sempre sonhei na minha vida, cara Eu quero dar o cu Eu vou embora, eu vou embora Tá viva, vamo, vamo, senão eu cheguei do nada Porra, meu porra Porra, espera, eu muito pra eles não sair em fundão Eu sou eu, que sonho não viva Eu tô, meu porra, eu tô, meu porra Eu tô, meu porra, é o terceiro B, né? A galera, eu vou estar entregando um livro de vocês novos, tá? Do terceiro ano Já passou pra mão de alguns alunos, mas estão bem conservados, tá? Procure limpar, encapar os livros bem encapadinho Claro que não é você, todos que são novos, né? Mas dá pra cuidar bem desses livros, tá? Cuide com os seus livros Cuidem bem desses livros Ainda tem o próximo ano letivo Pro próximo salão do site Que merda de livro todo surrado é esse? Porque todo mundo ganha livro bom e eu não O meu tá novinho Ai, meu Deus Pode ter apelidade de Fernanda Tá me tirando, mas esse livro nem capa tem Os cadê, Zara? Foi uma poma de 5,5m aqui Da pintada de coleção preta, essa Merda aqui Ainda tem IP, ela sabe Cadê a poma? Oh, vai, lasca, Zara Foi uma poma de livro de Mateta Merda de livro novo É, deixa eu trocar meu livro Chega! O que é o lanche da escola repouro de hoje? Ixi, lavagem de cachorro, né? Do seu fucumei, se o pé morre, embora E o meu fucumei se a gente vai esmaiar Nessa escola limpa, dá um lanche da city Vamos Redmay! Alô, chave, buca, né? Cadê o meu fracadinho? 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 Ai, tia, obrigado Obrigado Obrigado, tia, obrigado Tá passando a necessidade em casa Tá passando a necessidade Eita, tu é cheia Jogar no mato, quer comer mais não Ai, pera! Bota-me, 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 bota-me Bota-me, bota-me Bota-me Quem não quiser, me dói, hein? Quem não quiser, me dói, hein? Jesus, isso no taré era amarrado Era mulher Ah não, acabou, tia Não tem mais não, não? Se a senhora quiser eu rapar a panela pra senhora Tem empregado aí, tem? Ô meu fracadinho Acabou, foi tudo Não sobrou nem a panela que o menino redevoraram Mas tem um misto que eu enfim Cravo aqui pra você Pega Ai, tia, muito obrigado Silêncio, turma Tem um textinho aqui na página 150 Até a 180 Que eu vou mandar alguém ler Eu não quero saber, eu quero uma leitura excelente Porque só tem aluno de ensino médico aqui Que é o primeiro que vai começar a ler Eu vou escolher, hein? Se não aparecer Meu marido Ai 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 Como é que eu vou, irmão? Fingi que eu até dormi Meu Deus, não sei se você ler Não acho que uma vez que eu ler eu lhe engaguejando Meu Deus, não é que ela me chame, não Ai Ai Ai, na cabeça Professor, acho que eu não vou conseguir ler Porque minha cabeça dói muito Ai Já que ninguém se manifestou Eu vou ser obrigado a mandar alguém ler Professora, eu posso estar lendo Deixa eu ler Não, Yasmin, você não Outro aluno Que ainda não leu essa semana Você lê todos os dias Quem que vai ler? Matheus Trindade Você pode estar lendo esse texto pra nós, não pode? Todinho O negócio é que eu não trouxe o livro Se eu tivesse trazido, professora Eu lia pra senhora Eu lia esse texto todinho Mas eu não trouxe o livro Depois dessa explicação Vou estar passando uma atividade pra vocês, tá? Guarda logo minhas coisas Não guarda o material que eu vou estar passando agora Dá tempo de fazer as tarefas ainda hoje, tá? Eu quero nessa aula essa atividade, tá? Vocês podem estar começando a fazer agora Ei, pô, que hora aí? Falta quantos minutos, hein? Que hora aí? Que hora aí, meus ovos? Dois minutos Página 150 até a 170 Eu quero hoje Bate, bate, bate Eu saio ninguém que eu não teve neve Eu não mente Tchau, otários Que fica aí trouxa, hein Volta! Eu vou embora Minha gente se pega, cachorra Falou, otário Eu odeio essa turma Pô, turma, fiz o resumo do quarto Podem copiar Meu Deus, que aula chata Eu não aguento mais Aperta Tem uma caneta aqui Matheus, peça uma caneta, por favor Caneta? É... Eu acho que eu tenho aqui Pera ainda Só pra copiar aqui, é ligeirinho Vou achar uma hora aqui, tá? Pera ainda Imagina que tá cheio de coleção aqui dentro Achei essa Perfeita Pode ficar com ela, viu Essa caneta é minha Tem até meu nome aqui dentro Tua? Sim! Tu estraçalhou a caneta todinha O que tu fez com bom? Ah, escroto Não é louco Achei sei do chão Marifada, véia Quero saber não, eu quero Outra nova e uma folha, viu? Ah, não é louca Então pode outra pessoa também Imundice Carniça desse Minha caneta boazinha Que linda Onde é que se descansa a menina? Ah, última mulher de aula Caralho Última de aula Eu amo, eu amo Caralho É isso, moleque É isso Tá bom ficar de férias Quer dizer Mas tem uma parte ruim Eu nunca mais vou ver vocês Caralho Verdade, cara Matheus, se algo Deixa eu escrever meu nome na parte de vocês Eu deixo você escrever também no meu É, pode ser A minha já tá arriscada aqui De umas rola Mas tem problema não Pode arriscar aí Bota teu nome aí Ai, eu amo Obrigado por escrever tudo maiúsculo Ai, amiga Finalmente achei, amiga Falta só o teu nome na minha farda Bota aqui ligeiro Amiga Lembrar de tu Rapariga Bota aí Amiga Deixa eu só escrever aqui Eu tô do menino aqui Eu já boto no teu também Ai, meu Deus Camila Tudo maiúsculo Pronto, Matheus Tá perfeito Que boa, de boa Tu não escreveu muito grande não, né? O nome Ai, amigo Perfeito Desse tamanzinho Tá nem pra ver Então, amiga Bora Vou sentir muito as suas falhas Se eu tirar aqui Bota a bota bem grande Vem aqui na frente Bota Sensologia Estudo muito a matemática Uma coisa que ninguém disse pra vocês É que um mais um é onze Dois mais dois é vinte e dois E quatro mais quatro, quarenta e quatro E assim sucessivamente Matemática Ela estuda os seres vivos Eu tô no banheiro Não Tem horário, recreio todinho Não vai sair A volta apertada é rapidola Ah, vai, mas volta ligeira Que essa aula que é de extrema importância Vai Dando continuidade As fezes são seres vivos Elas se transformam em árvores Meu professor, cheio também Que eu tô morrendo de sede Não consigo assistir aula Que eu tô com sede Não Já tem um A Pelo amor de Deus, professor Eu vou ter uma paralisia cerebral Moleque, vai Some da minha vista Vai, 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 vai Bicheiro O caderno é feito pra escrever Professor, eu quero sair também Todo mundo já sai nessa sala aqui Então volta eu sair Professor Sou Eu odeio essa turma Desisto Tu com uma bola Eita, formando o time Tu botou quem tanto ainda A parla tá formada Eu botei o esgoto Eu botei o chinelinha Eu botei o pirrola Eu botei o dentador Eu botei o DVD Ah, tem um gol Caçamba, tu pode pegar no gol lá na moral? Não, Caçamba é ruim Deixa eu pegar no gol Por favor Deixa pelo menos jogar Tu é beijo Tu é ciririca Da última vez que a gente botou no nosso time Tu vou tirar o tiro de meta Tu jogou foi gol contra Ai, cê rumei assim na cara Não, é porque eu pensava que era pênalti Naquele dia lá A aula foi sem querer Pega a bola ótima Eu tinha até formado aqui Bora, bora, bora Quero jogar Bora, bora, bora Tu com um foi pedir pro professor Lê a bola O bicho tá demorando demais Ei, banana Vai, 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 vai Não vou nada Mando frieira Eu tô ocupado Então, mano, nós vamos estar ensinando a prova Nossa prova avaliativa Quero que vocês guardem o material na mochila Por favor Ei, dá uma pesca aí, né? Tá, tá Nossa resposta, viu? Tô inteligente Gente, não tem segredo A prova tá fácil Pra quem estudou Ela tá fácil sim Tá? Vou tá distribuindo Pera, só mais um detalhe Pedro, cê pode sentar vinha aqui No lugar de Maria Maria, ó, cê pode ir pra lá? Claro, professora Pode vir, Pedro, aham É... Você é do fundão, Mateus Trindade Vem aqui na minha frente É... É... Eu, mas... Mas aqui tá tão bom, professora Por quê? Porque eu sou a professora E eu estou mandando você sentar aqui, Mateus E Wesley, tira esse casaco Por favor Ok Ah não, cara Já era, mano A pesca tá todinha no meu celular Vou passar pra você Você também, mocinha Que tá encostada na parede Pode tá indo pro meio Que aí tem uma carteira vazia, tá? É... ondensea Olha, ele vai lá Tem que yani vacuum Vou pegar U-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu?" Vem pra sala, bando de retardados! E a pessoa não vai chegar, viu? E aí você sai, professor, professor, professor! Fala muito moleque, vou se espelhar todo mundo, hein? Gente, por favor, eu tô corrigindo as provas! Façam silêncio! Quer ver pro vídeo da manhã? Meu Deus do céu! Mas vou continuar o vídeo, antes eu morrer! Meu Deus do céu, pote preferido da manhã de guarda-sal! Meu Deus, e agora? Eu não tô dando uma palando, dando uma pros cachorros! Essas notas aqui são uma negação, porque essa turma aqui é a pior! Quem não quiser assistir à aula, sai agora da minha aula! Eeeeeeee... Eitaaaa... E-dobi-dobi-dobi... ele vai fazer isso não! Isso eu não perco por nada! Iuuuhuuu! 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 Gente, eu fiquei decepcionado com o resultado dessa turma! Decepcionado! Vê se estuda, vê matou a cidade, vê tiktok da futuro não Zero Exatamente Mas temos uma que sempre se salva Giovana sempre mandando bem na sala de matemática Obrigado professor Dez como sempre Só preciso de uma caneta vermelha Vou botar só uma aqui no lugar de zero Pronto, pronto, pronto Prova facílima dessa Como é que as pessoas não tiram dez Não tirou quanto hein Matheus Ora quanto, dez né Prova fácil dez Meu Deus, por que que não tira dez né Dez Mas o professor não tava brigando contigo não Só ficava no tiktok menino Né, ele tava falando Matheus, seus vídeos são muito bons Se tu continuar vai dar muito futuro Isso aí, ele ainda tirei um dez lá por cima Mas seus vídeos são uma merda cara Meu Deus Melhor estudar mesmo Finalmente Hummm, esse prato de cheiro de farol foi me dá porquim Dez, tá porquim, dá porquim Agastar, vai comer na cadeira Pra enojar Tá fora, vai Hum, hum, tô me troca do morro Ser ruim é a palhação um pouquinho velho Puxa aí nojento Mas que vou engalhar também Aqui ó Vai desgastar Eita, quero mais não Tu é cheiro, joga na bacia ali Eita Calma cara, pega Meu Deus Minha nossa senhora Era amarrada, era mulher Jesus Agora, seu Matheus Eu entrei nessa sala aqui faz meia hora e meia Lascou, hein Que eu fosse entrar Não É pra esperar professor Dentro de sala de aula Você desobedeceu Vai ficar aí fora agora Eu só fui no beira ali rapidola Mas eu já vou tentar A gente vai entrar Por favor Não quer saber Vai ficar aí fora Até o próximo horário Sai Se lascou Eita Eita Se lascou Eita Se lascou Suspensão Mas Certa Papai Viiiiiii 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 Viii 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 Viiiiiii Viii 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 Ai, é assim, né? Quer dizer que eu vou beber petisse que eu te dei foi duas mãos cheias, ó, paro. Não é assim, né, não? E aí, Fábio, não é só o que tu me deu, ó. Só o que tu me quer dizer, ó. Mas é só um pedacinho mesmo. Tá vendo esse aqui, ó? Não pega nem o recheio, não, é só um pedacinho. Pega. Confia, pai. Relaxa. É, parada! Ele, só uma roda, só uma roda, só uma roda. Desgraça. Sai, sai, ó. Tá inteira, pega. Pra saber? Ha, ha, vacilota! Chapa aí! Para a puta! Turma, vocês podem estar abrindo o livro de português na página 184 e tem um texto lá que eu vou mandar alguém ler. Ximari. Hum, deixa eu ver quem que vai ler aqui. Hum, você, Matheus, pode começar a ler. Não, professor, mas eu não trouxe livro, não. Como é que eu vou ler? Ah, então eu vou ter que mandar outra pessoa ler, então. Então tá de boa, então. Não, professor! Eu me empresto mesmo pra ele. Obrigado. Filha da puta. Então, pode começar a ler agora. Deseste o muro. Ah, Tony... Eu não sabia nem ler essa desgraça. Misericórdia. Dora-se deste armaz... Dora-se deste armaz... Chapa! É. Com licença, turma. Bom dia, professora. Quem é o aluno Matheus Trindade aqui? É eu. A diretora quer falar com você na diretoria, tá? Eita, bichinho, se lascou, hein? Lascou, hein, bichinho? Vai ser expulso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. a expulsão não acerta deixa a mãe dele saber